Olá, meu nome é Leandro Henrique, estou aqui hoje para dar continuidade a série do encontrador de URL e hoje vou fazer a autenticação aí. Para começo, eu já instalei esse pacote aqui da CodeCash, Laravel JWT, de um Compose Required aqui, e aqui no passo de configuração ele fala para colocar no profile o CodeCash Alt, não vamos colocar porque estamos usando a versão 5.5 do lado e ele já tem um outscrover aí que faz isso para nós. Segundo passo necessário, ele fala para publicar para que ele gere o arquivo config aqui, que acabou de gerar esse arquivo aqui, após eu ter copiado aquele comando aqui. Terceiro, ele pede para eu digitar aquele código ali, que ele vai gerar a chave, um tuque aí de... para criptografar as informações e pede para eu colocar no arquivo envv. Então, estou colocando. Quarto, ele pede para eu ir lá no alfa, no arquivo alfa, e alterar a informação aqui, ó, no config, vem aqui, ó, year, na API ou põe JWT, ao invés de tuque que era, correto, certo? Bom, aqui ele dá alguns exemplos de como fazer a autenticação, certo? Como a autenticação, como você fazer o refresh, e tudo mais aí do toque aí. E falar para você colocar, inclusive, esse comandinho, esse método aqui no user, no domain aqui, eu venho aqui e coloco aqui para que ele possa ter uma autenticação, certo? Além disso, bom, que eu estou me recordando da configuração, é só isto, certo? Bom, eu já adiantei aqui, deixei o login pronto. O que que o login faz aqui? Já existia, já estava aqui no Largo, aqui, em domain aqui, ó, alt, controles, login, já estava aqui os métodos do próprio Largo, eu simplesmente editei ele, coloquei esse comando aqui. Depois o código de fonte fica no Git, você pode simplesmente aí pegar aí o código aí. Mas vamos lá, o método login, recebe um request, nesse request vem os dados, né? E tem um guard aqui, que é o guard do próprio Largo aí, contrato aí. Certo, aqui eu peguei o e-mail e o password, apenas ele, pelo request, e pedi para autenticar. Se der certo, ele dá a resposta aí para mim, ó, que deu tudo ok. Se falhar, ele dá um erro 500, falo erro na autenticação. E aqui é o método 2, que você pode ver, inclusive, ele aqui na documentação, o exemplo dele aqui, está aqui. Leia a documentação sempre, gente, ela sempre vai te auxiliar aí, que é, inclusive, ó, como autenticar e tudo mais, certo? Então, está na própria documentação também. É um request normal que recebe, e o segundo parâmetro é o alt aí. No caso aí, o alt aqui, ele manda um refresh em token, se der certo, se der errado, ele dá um erro aí, falando que não teve um erro, se der certo, ele responde aí com o token aí que foi atualizado aí, certo? Bom, é, não, ele já foi. O que acontece? Eu vou colocar aqui, inclusive, na minha rota, colocar um prefixo que não tinha aqui, colocar um prefixo alpha, para que as minhas rotas venham com alpha. É, no arquivo app, API router, aqui esse arquivo, ó, eu alterei no prefixo aqui, esse cara, e aqui no app, API router, eu já criei as rotas aqui, já nomeei elas, que eu mandei para os métodos correspondentes, do tipo post, no caso, e simplesmente acrescentei isso aqui do arquivo que você já tem aí, certo? Vamos fechar. É, aqui no arquivo app config, do aqui, ó, nos provide, eu acrescentei aqui, esse cara aqui, para poder chamar as rotas. Então, se eu vir aqui, pegar API artisan host list, estou aqui tendo as minhas rotas, tem um prefixo, por causa que eu coloquei lá no provider lá, certo? No service lá, aliás. Certo? Então, está aí, a minha rota bonitinha. O meu arquivo alpha que eu alterei, e o meu arquivo user que eu acabei de colocar isso aqui. Bom, vamos tentar fazer uma autenticação, vou pôr aqui, um usuário que eu criei lá no banco de dados, e vamos tentar fazer, ó, tenho aqui, start out serve, né? senão não consigo fazer a autenticação. Ele deu um erro aí, no eloquent, ele deu alguns erros, um definido password. password. Vamos ver. Hum, como que, opa, como que dá esse cara? Ah, sim. Está falando que o password não existe. Certo? O password, um, dois, três, quatro, cinco, seis, certo? Bom, ele autenticou. Claro, aí você tem que tratar essa mensagem de errei também, mas você, isso é a coisa bem básica que dá pra fazer. Então, com esse tuque aqui, eu estou autenticado nas minhas rotas aí, certo? Eu vou precisar dele futuramente, pra poder autenticar. Por enquanto, a autenticação, você está autenticado, se eu precisar, é, dar um refresh aí no, no token, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse token, eu vou aqui, duplicar esse cara aqui, então, refresh, chamar de refresh, e aqui, eu vou enviar nada, não precisa, e aqui, eu envio aqui, autordirei, relation, amp, que que, nada, todo jeito, e o tuque meu aqui, ou, ele fala, erro na autenticação, ó, que eu estou na rota, errada, ó, ele está atualizando lá, o meu tuque, certo? Então, de tempo em tempo, quando for necessário, tu dá algum problema no tuque, você pode atualizar o tuque aí, certo? Bom, é, fico por aqui, depois continuo aí, vamos continuar aí na autenticação, e aí, eu vou ficar por aqui não, vou fazer os, é, vou ficar por aqui mesmo, vamos ficar por aqui, continuamos na próxima aula aí, é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, curta e compartilhe, e até a próxima, valeu!